Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal. Toma de volta com o It Takes Two e vamos lá pra outro troféu. Dessa vez é quebrando um banco. Fica aqui no capítulo 4 da Rose, amarelinha, tá? Vou mostrar pra vocês aí certinho. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal. Se vocês ainda não se inscritos, se inscreva. Vambora lá! Awww, o que é, piggi? O que é isso? Estou tão frio! se gostarem deixa um like aí para fortalecer o canal e até a próxima a meu